Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente, é mais um vídeo demorado aí, né, e vai ser sobre o Ravencast, mas antes de começar o vídeo aí, você já sabe o que tem que fazer, você vai desenvolver aí um jogo veto, colocar em teste por 3 anos e meio em cima desse like aí, pra fortalecer a firma. Bom, antes de mais nada, quero falar pra vocês que estamos chegando aqui finalmente no final do beta teste, né, e eu tenho algumas questões aqui pra falar referente a mais jogabilidade do game em si, né, além é claro de alguns bugs aí, né, que infelizmente faz parte, né, a gente tem que jogar aí o jogo pra descobrir se tem bugs ou não, né, mas eu não queria comparar muito com outros estilos de jogos, né, mas eu percebi que a jogabilidade tá igualzinho. ao Bloodstone Online, né, ou seja, querendo ou não, eu tenho jogado o Tibia, propriamente dito, em um Bajak, aonde você tem, é, não tem habilidades e skills em atalhos como você tem aqui, né, como vocês estão vendo aí, nessa questão você só escolhe a skill aqui e pronto, né, se você for comparar no Bloodstone, é a mesma coisa, você, digamos, coloca ponto e atributos em skill e vai liberando na sequência. Porém, contudo, entretanto, me mandaram um vídeo aqui e tem um novo jogo aí, ó, chamado Needy, que, cara, ele tem a cara, ele tem a cara, ele é muito parecido graficamente com o Bloodstone Online. Por que que eu digo isso? Porque, se vocês perceberem, o jogo, ele não tem o contorno, aquele contorno escuro, né, nas bordas aqui, entende? E nem até no próprio personagem, que até fica meio, sei lá, feio o jogo sem aqueles contornos ao redor da árvore, né, que é da pixel art pra dar uma delimitação, né, aquela coisa meio obscura, meio darkness que tem no Tibia, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, né, ou seja, o Tibia, ele tem um traçado de pixel art mais contraste, assim, o contorno, ele parece maior de pedras, do próprio personagem em si, né, mas você acaba percebendo que o próprio Bloodstone Online, deixa eu ver se eu acho uma foto do Bloodstone Online aqui, que o Bloodstone tentou copiar a jogabilidade do Tibia em si, né, mas ele também é bem diferente, entendeu? Então, assim, a jogabilidade, em questão de gráfico, também nem vou falar disso agora, mas o próprio Bloodstone Online, ele tem uma jogabilidade que ele tentou copiar o Tibia, né, na sua, sei lá, no melhor formato possível, porque ele tem, deixa eu ver se eu abro a imagem aqui, do Bloodstone, porque ele tem a bag, tem os mesmos menus aqui, que tem no Tibia e tudo mais, não que o Raven Quest não tenha, né, uma aba aqui de itens, né, mas quando você pega isso daqui, na interface, que a gente vai tentar falar mais aqui, você percebe que a interface é diferente, entendeu? Ah, mas tem essa bag aqui, que tem esses slots aqui, tem aqui os slots também e tudo mais, aqui eu não consegui abrir mais slots, talvez o jogo nem permita isso, então, tipo, cara, eu queria comprar mais slots por Silver, não dá. Os menus aqui, você coloca o menu aqui, você fecha o jogo, abre o jogo, logo de novo, a droga do menu vem parar aqui em cima, então você tem que ficar arrastando aqui o menu pro lado. Ah, é uma crítica, cara, eu penso assim, em pleno 2023, com muitos jogos como base daquilo que você precisa fazer, daquilo que você pode fazer, já não deveria ser difícil desenvolver algum jogo em cima da base de um jogo que você já tem aí, né, por exemplo, esse jogo aqui tem como base a jogabilidade do Arcade, segundo comentários da galera ali no Discord, né, então assim, ah, é difícil desenvolver o jogo, foi o que deram pra mim como resposta lá na comunidade do Discord oficial do Raven Quest. Falaram várias vezes que, por exemplo, ah, você já desenvolveu o jogo? Você sabe programar um jogo? Cara, minha área de programação é outra e eu tenho preguiça, por isso que eu não fiz o meu jogo ainda, entendeu? Não falo que os jogos não tem bugs, não tem problemas, etc, que cada jogo tem o seu próprio estilo e suas diferenças, mas se eu, por exemplo, clicasse aqui no mapa, cara, o boneco não anda, entendeu? Ó, não anda, eu tô clicando aqui, não vai. Ah, mas a proposta do jogo é andar pela setinha. Você anda aqui pela setinha ou, né, cara, já foi o tempo disso, entendeu? Você tem que clicar no mapa aqui e andar, ou seja, eu mexo o mapa aqui, ó, eu quero clicar aqui e quero que o boneco ande. O boneco não anda. Ah, mas tem uma limitação pro boneco andar sozinho se você clicar no minimapa. Mas e no mapa grandão aqui? Quero que ele vá aqui, ó, tá dentro da limitação? A limitação é o quê? É essa estrada. Ande, ó, tô clicando, ó, ó, aqui tá mais perto, ó, eu clico com o mouse e o boneco não anda. Mas a proposta do jogo não é andar pelo mapa, sério, cara? Plano 2023, você não tem ainda um auto-walking. Ah, mas pode ser implementado, mas levou 5 anos pra fazer isso. Ah, mas pode ser implementado no futuro. Tá bom, beleza, ok, né, dá o joinha aí. A segunda, cara, eles falaram que também vão tentar arrumar isso daqui no final, ou seja, eu completei algumas quests, completei aqui tradepacks e esse número não sobe. Completei aqui a reputação e a desgranhada da reputação não sobe. Tive que printar isso daqui e eles falaram, ah, não, mas até o final do beta vai ser... vão... vão... falaram que vão habilitar e vão... vai contabilizar. Tá bom, mas se tava contabilizando, por exemplo, algumas coisas que eu fiz aqui, por exemplo, contabilizou aqui, ó, 4 tradepacks. Aí o jogo atualizou, depois da atualização parou de funcionar essa contabilização aqui daí, e eu falei, cara, aí eu pensei, putz, você desmotivou, né? Pra que que eu vou jogar agora? Não faz sentido nenhum, entendeu? Ó, bugou de novo a interface, eu já tinha mexido na interface, já tinha salvo a interface. Ah, Gudo, mas isso daí não é um problema, isso daí é a proposta do jogo. Toda vez que você mexe na tela, você minimiza a tela, vai dar bug. Ou seja, a interface vai mudar, mas você tá falando da interface, por quê? Falei da jogabilidade, a jogabilidade tá funcionando, né? Aí eu falei, cara, mas assim, coisas que eu esperava, que já não ia me estressar, ou já não ia perder tempo clicando, descobrindo, ah, pra que que serve essa espadinha? Você passa o mouse e não tem nada, você tem que clicar, opa, beleza, ok. Mas da onde que tá vindo esse ataque power aqui, por exemplo? Você passa o mouse e você não sabe. Então, outra questão que eu fiquei muito assim, eu falei, cara, beleza. Eu tenho aqui 5 de Might, o Might fala que eu ganho o Apple Power, que é o ataque de arma. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho só o poder de ataque. O poder de ataque não é igual ao poder de arma, é diferente. E aonde que você vai descobrir? Quando você passa o mouse em cima, e você tem aqui o Apple Damage, entendeu? Você tem aqui na tela, esse bendito, desse cenário aqui, aonde, aqui ó, dá dano de arma. Ou seja, esse dano de arma é justamente o teu Apple que tá aqui embaixo, o Apple Power, 113, que é o atual, né? Ó, custava, entendeu? Aqui ó, total valor, ou seja, valor total. Cara, quando você passa o botão aqui e sobe o menuzinho, pô, você sabe que esse valor aqui é o que você tem. Então, ó, 113, quanto que tá lá? 113. Ou seja, aqui dá esse daqui de dano. Aí, as outras ali, ó, por exemplo, dá uma porcentagem, né? Aqui, eu fico mesmo assim, porque eu falei, cara, dano de arma, ok, essa skill aqui, ela dá 84 de dano de arma, mas ela tem, digamos, a porcentagem dela de dano de arma. Só que daí você fica assim, ué, mas essa daqui, então, dá 100% de dano de arma, essa daqui dá uma porcentagem menor, entendeu? Essa daqui dá o 100% do dano de arma. Então, essas skills, elas estão bugadas? Elas vêm com uma porcentagem menor? Beleza. Ok, essa daqui dá 300, por exemplo. Essa daqui deve dar 300% de dano de arma. Mas e o ataque power, que serve pra quê? Entende? Nenhuma dessas daqui tem aqui, ó. Ataque power, é tudo way pull damage, way pull damage. Aí, quando você vai pra spell power, por exemplo, você tem o teu spell power baseado em inteligência. Que no meu caso aqui, eu teria 111. Cara, de 111 pra 113, não é nada. Entenderam? Tipo, se eu pegasse uma classe de mago aqui, eu daria, nas minhas skills, o mesmo dano que eu dou no dano físico e dano mágico. Aqui, ó, spell power, eu deveria ter, como, digamos, dano de magia. Só que eu não deveria ter 111, eu deveria ter zero, cara. Eu nem tô usando nada que me dê dano mágico. Aí, quando você vai olhar no item, e aqui também é problemático, tem que voltar aqui pro menu do item. Aqui, o que que eu tenho? Ó, ataque só. Spell defense, tá. Então, da onde que tá vindo o meu spell power? Não sei. Entendeu? Eu não sei da onde tá vindo isso daqui. Do level do meu personagem. Que escala e tudo mais. Então, beleza. Então, pra que que eu vou investir em inteligência e pra que que eu vou investir em might? Eu tô investindo em destreza. Que diminui o haste ali, que é a velocidade do ataque, né? Já foi dito que o haste é isso daqui, ó. Ataque speed. O CD global. Só que isso daqui escala por level. Ou seja, quanto mais alto for meu level, menos eu vou conseguir ter o ataque speed decente dentro desse jogo. A velocidade de conjurar, né? Também é a mesma coisa, entendeu? E o cooldown global é a mesma coisa. Até quando eu uso essa skill aqui, que é do R, né? Que ganha 50% de ataque speed por 6 segundos. Ou seja, eu ganho 50% do ataque speed. Só que se meu ataque speed base é 2.0, eu tenho que ganhar 1.0 a mais. Só que se eu ganhar 1.0, eu deveria bater 0.45. E adivinha quantos que eu vou bater aqui se eu clico no R? 1. Entendem? Ou seja, me deu um buff de 50% de ataque speed. Que é 1. Mas eu já tenho uma negativa aqui, né? Que aqui, ó. Esse é o valor do bônus. Que é menos 55. Esse é o que eu bato hoje. Era pra mim bater aqui, ó. 2. E como é que eu consigo provar isso pra vocês? Se eu tirar aqui, itens que dão destreza. Que nem, ó. Esse daqui dá destreza. E esse cara aqui dá destreza. Aí a gente vai pro status. Olha lá, ó. Já vai mudando. Eu não consigo tirar destreza aqui porque eu não vou resetar, né? Entendeu? O 58. Mas, ó. Quando eu voltar aqui os itens. Ops. Tem que voltar aqui com o I. Cadê? Aqui, ó. Vocês vão ver que o 1.48 aqui, ó. Ele vai virar 1.47. Ó. Tá vendo? Diminuiu. Ou seja, 1.45. E tudo mais. Né? Então, assim. Por que que aqui não diminui os 50%? Né? Por que que aqui não fica 0.85? Né? Por que que eu não ataco mais rápido? Entendeu? Então, tipo. Cara, ficou muito problemático saber da onde vem isso daqui. Ah, Guilherme. Mas, de novo, você tá falando de interface. Então, nesse aspecto, cara. Que nem até falaram do aspecto de classe, do balanceamento também. Ah, é proposital. As classes, elas vão ser ajeitadas. Mas, olha só. Não tem a borda. Que nem em questão de gráfico. Isso daqui. As plantinhas ter uma borda mais escura ou não. É meio que uma mistura. Se você for notar essa água aqui. Talvez hoje, no Tibia, esteja assim. Com uma bordinha bonita e tal. Mas, cara. Gráfico, cada um tem o seu. Eu não vou entrar nesse mérito de gráfico. Se isso daqui parece mais com o Tibia. Mas, eu sei que é diferente. Eu jogando. Clicando aqui. Lembra muito mais o Bloodstone. Entendeu? Marca o boneco. Usa a skill. Fica apertando a skill que nem um maluco. Ah, mas no Tibia você faz a mesma coisa. Cara. Vou falar pra vocês que a princípio não. No Tibia você tem uma runa. Aqui não tem runa. E você fica spamando a runa. Entendeu? Você vai usando a runa com dano em área e tudo mais. Aqui, você mirou. Bateu no bicho. Se eu logasse aqui. Agora eu não vou saber minha senha e tudo mais. Mas, se eu logasse no Bloodstone. Cara, vocês iam ver eu fazendo hunt do mesmo jeito que eu faço a minha hunt aqui. Lá. Agora, a jogabilidade daqui tá bem diferente do Tibia. Entendeu? É muito diferente até porque lá é runa e tudo mais. Mas essa jogabilidade aqui, pra quem jogou Bloodstone, tá igual. Tá a mesma coisa. Você clica, vai. Até se eu não me engano, no Bloodstone não tem esse CD de um segundo ali, global e tudo mais, né? E por aí vai. Então, assim, tirando os bugos. Ah, mas tá no beta, você tem que entender. Mas, cara, sério. Ok, a gente acha os erros e tudo mais. Mas, em pleno 2023, você já terá uma base de outros jogos pronta. Digamos, é só você dar um CTRL-C, CTRL-V em criação de item. Em trade de item, em criação de mercado. Ah, mas a gente quis fazer tudo do zero. Mas não precisa. Você tem uma base, mano, pra copiar. Entendeu? Ainda mais em Lua e C Sharp. Quer dizer, na verdade foi feito em C++, né? Em Lua e tudo mais. Até, digamos, o próprio... O próprio Tibia tava falando que o Tibia tá sendo feito em Lua. Só que Lua é uma programação meio atual, né? O C++ não. Entendeu? Mas, cara, você tem um Real Engine 5. Entende? É só você jogar as sprites do Pixel Art. Entendeu? E tá ali pronto. Então, você tem muita coisa, talvez, pronta hoje em um RPG Maker. Outra coisa também. De novo. Interface. Aqui o chat. Beleza. Agora eu quero deixar o chat... Aqui, eu quero sempre ver. Não, o chat some. Não achei um jeito de fixar o chat. Não encontrei se tem aqui alguma opção. Eu vou até sair daqui antes que eu morra, né? Mas, enfim. Pra mostrar pra vocês. Ah, mas a crítica que você tá falando é toda baseada na interface. O propósito do jogo é esse. Ah, beleza. Se o jogo é pra ser chato, difícil e demorado. Beleza. Ok. Entendo que seja assim. Mais paciência. Eu não achei aqui uma fixação aqui do chat. Entendeu? Tudo em inglês, beleza, né? Era pra ter vindo português agora? Não. Falaram que é um termo, mas ficou só nos boatos. Então, assim. Eu percebo e vejo meio que o jogo, por si só, ele é meio basicão, assim, no sentido de que, cara, tá cinco anos programando o jogo. Dava pra ter feito algo muito mais pronto e evitar todos esses bugs. Ah, mas a gente não tá testando no mercado, a gente tá testando criação de token. Deu certo? Não deu? Etc. E por aí vai. Né? Então, de novo, ó. E eu não achei aqui, ó. Cadê? Chat aqui. Entendeu? Não tem. Tem aqui o Action Show Chat Bubbles On ou desabilitar a opacidade do chat. Entendeu? Tipo, né? Aqui, ó. Você coloca aqui. Olha, ó. Chat fica opaco ou não. Aí fica mais escuro ou não. Mas, ó. Isso daqui é só o Chat Bubble. Ou seja, aqui tem o Fade. Não sei se isso daqui daria certo em continuar matando. Não. Aqui é só pro chat sair do lado. Eu gostaria do chat aqui, entendeu? Olhando, vendo o que que tão falando. Mas, não. Toda vez que tem que clicar, ok. Aí, vida que segue, né? Então, assim. Ah, Gudo, você tá falando que são coisas de interface. Tá bom, cara. São coisas de interface. Entende? Aí, paciência, né? Aí é que o mapa. Você não tem o minimapa. Embaixo da terra, quando você entra. Não tem. Você continua vendo o mapa. O pessoal chegou e falou que vai ter. Entendeu? Até o lançamento do jogo. É só pra, digamos. Tem um boato rolando que é pro pessoal não fazer macro, script. E já ter os mapas prontos. Isso foi uma questão. Segundo, ah, é de propósito que não é pra ter o mapa embaixo. Que é pra galera explorar e galera se ferrar e etc, etc, etc. Até o próprio mapa aqui, ele é diferente sim. Porque ele tem esse mapa visual aqui. Entendeu? Ele tem isso daqui, ó. Que é o mesmo que tá no minimapa. Legal, bacana. Entendeu? Olha só. Você tem uma renderização. Não é a Latibia ou Bloodstone. Que o próprio minimapa. Ele, é... Aqui tem as entradas em amarelo. Tem os pontos onde é a entrada e saída. Aqui no minimapa. Esse daqui é uma tela do Bloodstone. Nem sei de que época que é esse Bloodstone aqui. Mas enfim. Né? Você vê que não tem o contorno preto aqui em volta. Entendeu? Você vê que a interface... Beleza, é diferente. Mas as skills aqui no canto. Que fossem ali embaixo. Você tem level 1 da skill. Você tem level 2. Você tem level 3. Mas o jeito de usar elas é muito diferente. Ah, mas o que que é diferente do... 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 Do tibia isso. Porque no tibia você coloca no atalho hoje as runas. E você vai usando e fica aparecendo o texto na tela que você tá conjurando a magia. E etc, etc. Não sei, cara. Eu senti que querendo ou não. Eu tava só usando ali uma skill de área. Que é uma runa. Porque naquela época era assim. Ah, mas se você tiver aqui a skill também. Tipo, você não tem tempo de conjurar a runa. Você só clicou e funciona. Por isso que eu falo. A jogabilidade dos jogos são diferentes. Agora, como você tem que esperar o personagem fazer a animação aqui da skill. Ou tem uma animação de novo. É uma jogabilidade parecida com a do Bloodstone. Não tem como fugir muito disso. Até cortar madeira. Apertar o F. Cara, a mesma coisa. No tibia, se não me engano, não tem mineração. Não tem cortar madeira. Não tem esse negócio. Só que são jogos diferentes. Então assim, em resumo. É um jogo diferente. Que teve uma base de outros jogos. Para fazer uma coisa. Digamos assim. Cara, copia. Mas não faz igual. Por exemplo. Você tem ali Dota. E você tem League of Legends. Você tem um personagem. Por exemplo. Se a gente pegar ali. O Axe. Né. Do Dota. Ele gira. Aí você pega ali. O Garen. Que também gira. Só que. No Dota. É o personagem gira. Com a passiva. No LoL. Você tem um personagem. Que também gira. Só que é uma. Habilidade ativa. E a Ultimate do 2. É praticamente a mesma. Se o boneco. Ele mata. No Dota. Lá. Com a Ultimate. Reseta. No. No próprio. No próprio LoL. A Ultimate. Também. É parecida. Porque ele cai a espada. Lá. E também mata. E reseta. E daí. Também tem o outro. Lá. Do Machado. Que também é a mesma coisa. Então. Você tem. Jogos. Que são muito parecidos. Mas de novo. A base é a mesma. Você tem que destruir a torre. Entendeu? Só que fez com outro gráfico. Ou seja. Se você dá um Ctrl C. No código fonte de um. E no Ctrl. E Ctrl V. E Ctrl C. No código do outro. Você vai ver muitas coisas. Parecidas. Por quê? Porque não precisava criar um negócio do zero. Entendeu? É isso. É isso. Eu digo que assim. Tipo. Cara. A base tá muito igual. Entendeu? A jogabilidade. Ah não. Mas a gente vai aqui pro crafting. No Tibia. Você não tem crafting. No Bloodstone. Você tem. Você tem. Você tem a mineração no Bloodstone. Entendeu? Você tem lá. Pegar level. E daí você não consegue minerar isso. Minerar aquilo. E tudo mais. Aí eu falei. Cara. Por que ser tão difícil no beta? Ah. Porque a galera falou que no Alpha passado. Ou no beta passado. Tava muito fácil. Mas cara. Não precisava nerfar tão assim. Hardcore no beta. Tipo. Cara. Ficou muito. Eu por exemplo. Aqui. Tô fazendo. É. Carpintaria aqui. E o tecelão. Que é do tecido aqui. Cara. O que que eu tenho feito aqui. Desculpa. Mas eu acho. Um gasto desnecessário. Às vezes. De material e de recurso. Tipo. Eu tenho que ter. Trezentos couro. Que é o Raide aqui no caso. Né. E fico fazendo só aqui. Que é o couro. Curtido aqui. Que é o Corsed. Corsed leader. Provavelmente seja isso. Você tem que fazer a curtição do couro. E você fica. E o negócio é que demora pra subir. E demora. E demora. Cara. Beleza. Quando lançar. Beleza. Planta o la cor. Depois de um mês. Dois meses. Vai tá. Level 5. Level 10. Level 15. Level 20. Level 300. Minecraft. Depois de seis meses de jogo. Mas. Não precisava demorar tanto. Ah. Mas de novo. Essa premissa é do Archie Age. O dono do jogo. Ó. Como eu falei pra vocês. Que as escadas aqui. Daqui são diferentes. Porque eu falei. Cara. Beleza. É. Em pixel art. Ok. Tá diferente. Beleza. Tá diferente. Fora que também. Tem a questão da renderização. Se você chegar aqui. E fizer isso daqui. Colocar anti-alhas. Ó lá. Agora vocês não conseguiram. Ó. Fica assim. Bonitinho. Né. Agora. Se você coloca. Tira anti-alhas. Ó. Fica um pouquinho mais feio. Mas é o contraste. Entendeu. Tipo. Não tem aquela parte escura da escada. Que nem tem. Aqui. Cadê. Aqui no tip. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Ah. Aqui ó. Que nem no tip. Ó. As escadas são mais escuras. Mas você vai dizer. Cara. Mas é a mesma escada. Né. Se eu olhar assim. Você fala. Cara. É o mesmo desenho de escada. Aí você vai ver. Não. É mais rústico. É mais escuro. Tem um contraste pior. Ah. Mas é porque tá escuro. Dentro de uma caverna. Cara. Ou. A textura. Do tibia. Pra pedra. Ela é mais escura. Que esses outros jogos. Entendeu. Esse é um cinza mais claro. Então. De novo. Cara. É diferente. Ok. Tem que ser diferente. Beleza. No tibia não tem. Até onde eu lembro. Faz anos que eu jogo. Que eu não jogo aquilo. Você não tem teleporte. Então. Você não tem isso daqui. Mudou o mapa. E etc. Ah. Que maneiro. Que legal. Não tem. Ah. Aqui você aperta o F. Pra interagir. Atalhos. Aqui. Você não consegue mudar o atalho. Disso daqui. Cara. É sempre no Y. Você não tem um menu. Que muda o atalho. E você quiser escolher ali. Por exemplo. O U. Abre aqui o Infusion. O I abre o inventário. O O abre as opções. O P abre profissão. O L abre o log. Dequest. O K. O J. O H. Então assim. Eles usaram praticamente o F. É a interação. O V. É o bandido. O B. É o Rangers Company. O N. A parte de amizade. O M. É o mapa por si só. O ponto e vírgula. Não usa nada. Dois pontos. O resto não usa nada. E você não tem como trocar isso. Por exemplo. Eu queria que o meu inventário. Ou que a bolsa ficasse no B. Não tem. Porque B de bolsa e etc. E que o V. Ficasse no inventário. Não dá. Então você não consegue trocar. Queria usar a skill no T. Não dá. Porque T é o do Trade Pack. O R dá pra usar a skill aqui. Então você tem algumas skills. Que você não consegue colocar. Eu não testei aqui. Hotkey. Do mouse. Eu não consigo aplicar a hotkey do mouse. Não vai. Só dá o voltar ali. Porque. Mas aqui. Editar a hotkey. Eu não consigo colocar uma hotkey do mouse. Eu tenho que. Digamos. Criar um macro. No software. Pra aqueles botão de mouse. Que tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pra usar as skills. Não. Mas as skills. Tá tudo ali. Meio. A moda. Genericão. Porque. Não vou usar muito. Por exemplo. Só daqui do Illusive. Não vou usar tanto. Entendeu? Ah. Mas você pode usar o Ctrl R. Por exemplo. E. Você monta no bonequinho. Ah. Mas e se eu. Colocar Ctrl. É. E. Pra usar. Skill 2. Mas. Pô. Vou ter que segurar o Ctrl. Vou ter que olhar no teclado. Vou ter que. Ah. Quero colocar o caps lock. Pra fazer alguma coisa. Que nem. Ah. Aqui. Se você. Pra dar. Target no bicho. Ou você clica no bicho. Com o botão direito do mouse. Ou você dá tab. Não. Mas eu queria dar só a barra de espaço. Não. Não pode dar target com barra de espaço. Porque o target é a base. Ah. Mas beleza. Agora. A base tá sendo usada. Pra você fazer o tab. Que. No tab target. Você dá. Tab. Pra dar target nos. Inimigo. Então. Beleza. Essa base foi respeitada. Mas o resto de clicar no mapa. Não foi. O click to use. Também não. O shift. Pra olhar uma. Uma. Alguma coisa. Não tem. Eu quero olhar. Não. Ah. Mas é com o ctrl. Deixa eu parar aqui. Para aí boneco. Ó. Quero clicar com o ctrl. Opa. Com o ctrl funciona. Botão. Direito do mouse. Ó. Em cima do teu próprio boneco. Criar um vagão. Olhar. Aí o olhar não aparece na tela. Ele aparece aqui ó. Você vê gudu. Ele é um shader strike. Daí mostra o que que eu sei. Ó. Archery. Shadow. Warfare. O level. Né. Que estão. Os. Arquétipos. E o level do jogador. Porque eu posso dar um. Control. E clicar. Com o botão esquerdo. Ou o botão direito. Em cima de outro boneco. Se aparecer alguém aqui. Eu clico. E daí já funciona. Entendeu? Ah. Tô andando. Clicando no minimapa. Beleza. Cliquei e foi. Entendeu? Agora. Se eu clicar aqui. Ó. Não vai. Não funciona. Entendeu? Então. Cara. De novo. É uma coisa meio básica. Não. Não tem mapa do subsolo. Vão colocar. Talvez. Não sabemos. Porque. Ah. O propósito. É não ter mapa. No subsolo. Pra galera. Tipo. De novo. Por que. Cara. Não colocar mapa no subsolo. Se todos os jogos. Ah. Mas a gente não é todos os jogos. Sério? Você quer ir contra a maré? Contra. É difícil. Entendeu? Não diga pra ter um autoplaying. Que nem tem no Mir 4. Entendeu? Um. Você ficar matando. E ficar destruindo os monstros automaticamente. Porque o jogo nem é com esse propósito. E tudo. Ah. Beleza. Até. Eu entendo. Ah. Tem que ser jogado o jogo. Que nem todo mundo fala. Ah. O jogo aqui. A gente criou. Pros players jogarem. Cara. Beleza. Entendeu? Que nem. Até uma outra coisa que eu achei. É. Muito doido. Você principalmente ter aqui. Que ficar voltando. Mas. Eles já falaram que vai ter. Um worker. Que você vai alimentar. E tudo mais. Que talvez. Vão testar isso também. Que vai ser um NPC. Você coloca. Por exemplo. Um NPC. Pra coletar lá. Não sei. Como que vai funcionar. Mas a princípio. Teria já. Aqui ó. Você teria aqui ó. Um gerencionamento. Ah não. Aqui é outra coisa. Desculpa. Aqui é pra você gerencionar os players. Cadê o. Não. Aqui é pra fazer a atualização de casa. Cara. Cadê o negócio. Informação. Ué. Não. Então eu tô louco. Mas. A princípio. Teria uma abinha aqui. Tô. Tô doido. Então. A princípio. Teria uma abinha aqui. Pra você colocar. O trabalhador. Mas. Enfim. Não tem. Deixa eu dar um pausa aqui. Bom. Galera. Daí. Assim. Pô galera. Tô quase. Tô finalizando o vídeo aqui. Tive que pausar aqui. Aí assim. Ah. Entendo que tem o Gator. Entendo que talvez seja difícil. Cara. Mas não precisa. Tipo. Eu hoje. Cara. Bufa 25% da XP. Entendeu. Dá mais XP. Por exemplo. Pra aumentar um pouco a velocidade. Ah. Mas tem muita gente. Tem gente que tá com 30. Mas cara. É os caras que começaram lá atrás. Cara. Quem tá começando. Eu penso assim. Cara. Quem tá começando hoje. Vai querer jogar o teu jogo. Entende. Eu. Conversei com o pessoal ali no Discord. Entendeu. Então agora. Vamos pro. Pra finalização assim. Tem gente que tá desanimada. Tem gente que falou. Cara. Eu não vou jogar isso daqui. Esse jogo é o Pay to Win. Eu não vou jogar. E etc. E etc. E etc. Entendeu. Do mesmo jeito que tem gente que vai vender a Land. E eu tô quase nessa. Tipo. Cara. Primeira oportunidade que tiver funcionando o Market. E for possível de vender a Small Land aqui. Pelo dobro do preço que eu peguei. Cara. Eu. Tô vazando fora. E no máximo. Eu pegar a onda e a Wave. Porque assim. Se no beta teste. Eu conseguir garantir. Aqui. Uma porcentagem boa. De tokens. Que isso daqui pode mudar. Entendeu. A relação. Do token ser. 20 pra 1. Quando lançar o jogo. E tudo mais. E ficar difícil. Cara. Eu abandono. Eu não. Pretendo. Eu pretendo. Craftar bastante token. No jogo que nem eu fiz agora. E ficar ali por um ano. Com esses tokens. Ah. Mas você vai ter que gastar os tokens. Porque eles vão fazer essa dinâmica. Essa mecânica. E etc. E mimiriribra. Cara. Pra mim. A única coisa que o token. Entre essas. Vai servir no Market. Se for possível. Vai ser comprar silver. Então assim. Eu. O token. Eu. Ganho. O token do jogo. Entendeu. Só pra finalizar o vídeo. Porque assim. Hoje. Você ganha muito silver. Você ganha muito token. Mas beleza. É tudo teste. Entendeu. A gente tá testando. Então tem que achar os erros. Mas cara. Você tá 5 anos fazendo jogo. Pra lançar. E ter. Tipo. Duplicação de item. Não ter mercado. Vai ter mercado. Daí os caras vão duplicar item no mercado. Porque. Foi o que a galera falou. E falaram assim. Ah. Os grandes BR. Não tão querendo comprar o jogo. Não tão querendo comprar a land. Porque é caro. Porque cara. É só silver. Você não tem o ganho offline passivo aqui. Que nem falaram que possivelmente ia ter. Entendeu. O pessoal falou. Cara. Você não precisa ficar jogando o jogo 24 horas por dia. O jogo vai sim. Te dar recurso. Pra você. Conseguir sim. Se manter. É. No jogo. Só que. Cara. Eu já falei com. O carinha ali. E ele chegou e falou assim. Olha. Gudu. Não. O jogo é peito em cara. O jogo não vai ter nada dessas. Dessas regalias aí. Que o pessoal tá dizendo que vai ter. Entendeu. Não vai. O jogo não vai ter essa. Essa situação aí. Que vocês estão inventando. E. Ah. É. Você vai deixar a tua land sem ninguém. É. Fabricando. E etc. Não vai ter. Entendeu. Não tem lógica isso. Entende. Aí. Eu. Fiquei meio assim. Eu falei. Cara. Como assim o jogo é peito em mano. Aí. Pra mim. O jogo é peito em. Vai virar um mir. Não sei se vocês sabem. Como é o mir 4. E tudo mais. Ou seja. Eu não consegui tirar nada. Mineirando mir. Eu consegui tirar agora. Depois de quase dois anos. Consegui tirar sem o emix. E vai ficar sem o emix. E vai ficar por isso mesmo. Entendeu. Outra coisa que eu acho que eles podiam ter colocado mais. É a árvore. Pra gente destruir. E pegar. Porque assim. Deveria ter. Entende. Mas. Não tem. Né. Que nem por exemplo. O New World. Pô. O New World. Tá lá. Cara. Você tem a velocidade de craft. Do New World. Você consegue. Escalpelar. Esquinar os bichos. Tirar couro dos bichos. Aqui não. Aqui é muito difícil. Você ter couro de qualquer bicho. Entende. Pra fazer os itens. E. Além também disso daqui. Né. Vou aproveitar que eu tô aqui na casa. Ah. Gudo. Mas é porque tua casa é small. Cara. Por que que eu não posso plantar aqui. Eu tenho espaço pra coletar. Eu entro por esse canto aqui. E não dá. Ah. Mas é porque tá lado do porco. Não tem lógica. Você fazer uma plantação do lado do porco. Tá. Mas e esse daqui aqui em cima. Ó. Aqui eu tenho um quadrado ainda. Eu não posso plantar porque tem uma árvore aqui. Ah. Mas você tem a Smellland. Se fosse a Lard você teria mais espaço. Cara. Mas ó. Eu deveria. Entendeu. Tipo. Ou seja. O jogo. Quer dar lógica. Mas não tem lógica. Que nem. Aqui ó. Eu tenho um caminho pra entrar aqui ainda. Eu poderia plantar aqui. Aqui cabe. Aqui também cabe. Eu consigo coletar. E não dá. Ah. Mas tá do lado do porco. O porco é sujo. Vai sujar a planta. E aqui ó. Aqui tá longe. E não posso. Ah. Mas porque a árvore vai crescer. E a árvore vai pegar sombra na frente do milho. Cara. Mas ó. Aqui tem espaço. Aqui tem espaço. Aqui ó. Aqui. Tipo. Não sei cara. Não. Eu tô tentando cara. Eu juro que eu tô tentando achar uma lógica pra isso. Entendeu. Um X. Um X. Um X. Caberia ó. Um. 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 Ó. Mas caras. Ah não. Mas é porque se tem a Smell Land. É assim pra todo mundo. Cara. É. Deveria dar uma. Dá uma melhoradinha. Ter um. Um zoom também. Um pouquinho maior. Eu. Clicar aqui. Ou segurar com o Shift. Ou com o Alt. Girar aqui. Entendeu. Ó. Ah. Consegui dar a Silgress. Consegui ó. Apareceu aqui ó. No chat. Opa. Descobrimos que dá pra dar Sil. Eu tô segurando o Shift. Clico com o botão. É. Esquerdo do mouse. Ó. Consigo. Mas tem que tá no menu. De Server Lock. Entendeu. Tem que tá nesse menu aqui ó. Beleza. Então. Já peço desculpa. Já errei. Já falhei miseravelmente. Então. Se você clicar com o Shift. Botão esquerdo do mouse. Você tem sim. Né. O chat de alguma coisa aqui ó. Entendeu. Aparece. Pronto. Veja o que que é. Mushroom. Grama. Ah. Wooden Floor. Ah. Wooden Wall. É. Ó. A cama não dá. O vaso. Ah. Indoor Plant. Ó. Ali a cama. Ah. A cama não dá. A cama já não funciona. O bonequinho também aqui não funciona. Hehe. Ué. Tô testando. Wooden Wall. Deveria ser Wooden Window. Ou porque eu não tô muito pra lá. Vamos ver. Ou porque tá longe. Não consigo ver. Não. Não funciona. A planta funciona. Mas a cama não. Deveria ser Bed In Door. A porta funciona. Open Door. Closet Door. Ok. Ok. Pig. Vamos ver. Ah. Beleza. Baby Pig. Ok. Ah. Mas não tem. Aqui tem o tempo que falta. Aqui não tem o tempo. Ó. Entendeu? Então assim. Se um tem. O outro não tem. Por quê? Tipo. Cara. Ah. Mas é bug. Foi feito nas pressas. Pô. Caramba. Gente. É isso. Não vou mais ficar criticando. Aperta o Shift no mapa. Ele vai. Deixa eu ver se com o Shift ele anda. Não. Não anda. Com o Control. Não. Shift não. Porque poxa. Vai que eu descobri. Eu não sabia. E tava lá o tempo todo. Só você não viu. Referências aí. Bom galera. Se você gostou do vídeo aí. Não se esquece de comentar. De compartilhar com seus amigos. Deixa aquele like. Tem muita coisa aqui. Ah. Você tá sendo isso. Você tá sendo aquele programa. Não gente. Eu acho que assim. Bastante coisa aqui. Vai melhorar com certeza. Entende? Só que tem. Coisas assim. Que eu acredito. Que basicamente. Já deveriam. Existir. Porque assim. Cara. Você tem o Bloodstone. Você tem o Tibia. Ah. Mas o jogo não é. Não. Mas eu tô falando da base deles. A base de organização de itens. O filtro de itens. É. Analytics. É. Aqui você não tem. Ah. Mas isso é interface. Não. Mas cara. Food. Vai mostrar aqui o que que é food. Não sei. Caraca mano. Não sei eu identificar isso daqui. Não é intuitivo. Ah. Poção. Beleza. Ah. Tá. Entendi. Cliquei em food. Ah. A cervejinha ficou brilhante. Ah. Tá. Beleza. Agora consegui. Ah. Lá embaixo também ficou brilhante. Ah. Ok. Mas ó. Tá vendo. Tipo. Cara. Não é intuitivo mano. Por que que não fizeram um filtro aqui. Só mostra e bota. Plum. Bota não. É. Só mostra e bota. Só mostra e lega. Ou só mostra a armadura. Pra que mostrar os três cara. E aqui. Por que que eu não posso ter mais espaço aqui. Tem que pagar onde. É em silver. É em gold. Não sei. Né. Nossa. Um inventário só pra cast. Cara. Pra que que eu preciso. Ah. Porque tem item aqui. Que eu tenho que clicar aqui. Mas não. Vai pra minha bolsa. E coloca ali. Item de cast. Entendeu. Coloca mistureba mesmo. As pessoas tão acostumadas a ter. Esses itens misturados aqui. Entendeu. Aqui assim. Ah. Cast item. Entende. Ou deixa um símbolo. Piscando assim. Um fade in. Fade out. Entendeu. Dá o fade no item. Pá. A moa também não funciona. Essa moa aqui. Tentei usar várias vezes. Ah. Mas é que desativaram. É o propósito do jogo. Não tem moa. Cara. Aqui ó. Tento fazer funcionar. Botão. Direito. Botão esquerdo. Não vai. Ó. Dois cliques. Ah. Dois cliques também funciona. Pra dar look. Ah. Beleza. Dois cliques do mouse. Os dois botão ao mesmo tempo. Também funciona. Pra dar look. Ó. Ó. Que beleza. Achei mais uma que eu não sabia. Bom galera. Eu vou ficando aí. Eu espero que o pessoal. Que tá hypado. Não me xingue nos comentários. Por favor. O vídeo não é pra essa ideia. Não é. Esse é o propósito do vídeo. Ele tá aqui só tentando falar a minha opinião. O que eu achei do beta. Vai melhorar muita coisa? Vai. Ou não. Não sei. Sei que o pessoal ali no Discord. Eu conversei com cinco pessoas. Falaram. Os cara que são baleias. Não vão jogar. Eu acho que pode ser mentira. Os cara vão jogar sim. Vão dar uma de João. Vão dar uma de João sem braço. Falando assim. Ah. A gente não ia jogar. Mas agora a gente mudou de ideia. E agora a gente vai jogar. Porque eu sou P2Win mesmo. Porque não sei o que. É cara. Você não tem skill pra pegar. Você não tem um rank também. Não vi nenhum rank. Não tem um PVP. Tipo. Punitivo ao extremo. Que também acho que não precisa ter. Nessa parte do PVP. Quem quiser vai pro War Mode. Talvez no War Mode tenha sim rank. Mas acho que eu já falei demais. Era pra ter terminado o vídeo lá. Então essas são as minhas considerações finais. E. Eu faço jus aqui. Por exemplo. Ao que deveria ter sido colocado no game. Pra não perder tempo também. Vejam o vídeo. Vou deixar aí na descrição. Provavelmente. Que o que foi. Uma análise melhor. Que a minha. Entendeu. Aqui foi meio que. Sei lá. Um desabafo. Entendeu. Do que. Ah. Isso daí é propósito do jogo. Ah. E você. Eu não joguei Bloodstone. Não sei como é que é. Cara. Eu achei parecido. Parecido. Não é igual. Os gráficos parecidos. Não é igual. Entendeu. Ah. Não é igual. Isso. Uma vez que um jogo. Já tem uma base. Da onde pegar conteúdo. Que nem. Esse daqui. A base é Arcade. Ok. Não joguei Arcade. Joguei Terra Online. Joguei Tibia. Joguei. Bloodstone. Joguei Terra Online. Joguei Perfect World. Joguei Preston Tail. Joguei Ion Online. Joguei World of Warcraft Online. Não joguei o Helium. Porque flopou. Ponto da hora. Joguei Mir 4. Até outros jogos ali. Do Pokémon. Outros jogos que não são MMORPG também. Pra tipo. Dar uma base. Joguei CS. Joguei o Dota 2. Joguei o Dota. Joguei o League of Legends. Então assim. Você tem sempre uma base estrutural do jogo. Falar. Cara. Vou copiar tal coisa aqui. Que funciona. Ah. Todo jogo hoje tem que ter craft. Todo jogo hoje tem casa. Todo jogo hoje tem mercado. Todo jogo hoje. Cara. É. Com NFT. Entendeu? Tipo. Bloodstone isso daqui. Tá meio. Igual. Vou. Ver que. Até que level eu chego. Provavelmente level 95. Se. Me render os tokens. Eu vou deixar guardado. Na medida do possível. Mesmo que seja muito pouco token. Que. Eu acredito. Que sim. Vai ter um pump. De moeda. Nisso daqui. Né. Mas. Pelo que eu consegui tirar do jogo. Se isso daqui. Me render 6.936. Né. E por exemplo. Sei lá. Daqui um ano. Dois. Isso daqui. Estiver valendo. Sei lá. 800 reais. Vezes 800 reais. Tá bom. Entendeu? 5 milhões de reais. Tá bom. É né. 1.000. 1.000.000. Né. Então. Pra mim. Tá ótimo. Entendeu? Agora. Se. Isso dali. Valer. E seja. 118 reais. Ops. Vezes. 112. Que foi o que o. 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 800.000. Tá bom. Também. Entendeu? Então. Daqui um ano. Daqui dois. A gente conversa. E vê. O que que deu desse jogo aí. Mas no beta. Tá rendendo isso. Entendeu? É ótimo. Pra mim é. Eu sou mão de vaca e ponduro. Não gasto token no jogo. Porque. Ah. Não tem a possibilidade de gastar. Você vai gastar no que? Heaven cards. Provavelmente. Não sei. Vou fazer mais trade pack. Vou. Vou. Transformar em silver. Aí o silver. Eu transformo. É. Em. Ride. Ali. Que nem. Eu transformo em couro. Transformo em outras plantas. Que a galera vai começar a vender. Vai plantar. Etc. Ou. Simplesmente não. Tipo. Que nem. Eu já até pensei. Cara. O que que vai ser do NFT. Quando lançar o jogo. Não sabemos. Não posso falar. É. Eu sei que. Com o passar do tempo. Fica mais barato. Em questão de token. Eu acredito que a moeda. Vai ser vendida por. É. O SDC. E não vai ser vendido. Nada daqui. Do jogo. Pelo próprio token. O token vai ser utilitário. Dentro do jogo. E se você quiser vender o token. Vai ser por o SDC. E se você quiser comprar o token. Vai ser por o SDC. Quer dizer. Isso vai ser simples. E dentro do jogo. Você vai precisar ter o SDC. Para gastar no mercado. Você. Provavelmente. Não vai conseguir comprar. Heaven cards. Por. O SBT token. Não vai conseguir fazer nada. Com o SBT token. Você só vai conseguir. Transformar ele em um SDC. E você compra com o SDC. O token. E vice-versa. Entendeu. Eu. Na minha humilde opinião. Porque o pessoal já está. Falando que precisa. Colocar passe de batalha. Que precisa. O jogo. Virar mais pay to win. Porque a equipe. Dobrou. De tamanho. Então assim. A equipe. Que começou o jogo. Há sete anos atrás. Eram quatro pessoas. Hoje. São trinta e duas. Amanhã. Vai ser sessenta e quatro. Depois. Cento e vinte pessoas. E dinheiro. Para bancar disso. A equipe não quer ganhar. Só em token. Entende. Então o dinheiro. Vai sair da onde? Para o Ravencast. Entende. Porque o Ravendal. É de graça. Só que de novo. Se você já tinha. Uma base no Ravendal. Funcionando. Por que deveu. Pro beta todo bugado. Mano. Não tem lógica. Entendeu. É isso que eu não entendo. São. Cara. Cinco anos. Programa no jogo. Para vir. Travado na interface. Para não ter. Algo da interface intuitiva. Que nem eu falei para vocês. Né. Ah. Sei que se virem. Mas beleza. Essa é a proposta do jogo. Caramba mano. A proposta é você que se virem. Mas em plenos 2023. Cara. Tá bom. Então é um jogo de sobrevivência. Com NFT. Tá bom. Eu aceitei isso. Entendo isso. Mas. Vou fazer meus tokens. Quando lançar. Não vou mais comprar meu token. Como eu ia falar antes. Porque eu já vi que. Se continuar. Igual. Tá. A criação de token. Do beta aqui. Não digo que é fácil. Não é fácil. Criar o token. Mas. É possível. Né. Então. Quem tem lãs maior. Já vai. Espinafra o token. Eu vou deixar segurando aqui. Entendeu. Vou ir segurando. Segurando. Vou sobrevivendo com meus itens aqui. Que são itens. É fraco. Entendeu. Paguei. 15k. 20k. Não. T3. De silver. Paguei 15k. Então. Posso pagar 15k. Em cada T3 aqui. Não preciso de craft. E vou. Continuar tentando fazer. Na medida do possível. O meu trade pack. Já falaram aqui. O prime trade pack. Ele. É. Equivalente. Ao reset de semanal. Então. Eu posso sim. Ir no war mode lá. E. Vender. Craft básico aqui. Que é o que todo mundo fazendo. Faço igual. Não tô nem aí. Vendo. Já tenho. A minha calculadora. Que eu já expliquei. Como é que faz. Vendo aonde for maior. Que no caso aqui. Agora é dry cost. Né. 44. Nem lembro. Onde é que fica dry cost. Então. Tiro. Nem que seja ali. 12k. Por dia. Ou faço 3. 4. E a cada 5 dias. Crio. O meu. Minhas moedinhas aqui. Né. Mas. Isso quando lançar o jogo. E daí. No prime. Eu tento. Pegar. O certificado. Que não precisa gastar item. Né. Que sempre tem. Faço um crisp aqui. E vendo em Tarmiri. Por 196. Entendeu. Por cento aqui. O certificado. Já sei que vai chegar nisso. Só esperar. Né. Ou. Em Darzuki. Que é 181. Vejo. O que que fica mais. No cálculo. Pra mim. Que fica melhor aqui. Mas é um dos dois. Tarmiri. Ou Darzuki. Com esse pacote aqui. E é o único pacote. Que hoje compensa. Pacote de vegetais. Então o pessoal. Tá tentando. Ruxar isso daqui. O par. XP. O mais rápido possível. Pra vender. E o silver. Todo silver. Ganho. Vira gold. E todo gold. Vira. SBT. Então. Aí só vai saber. E ajeitar o algoritmo. E valores. Né. Porque por exemplo. Hoje eu tenho. Isso daqui. Vezes. Se fosse contar em dólar. Seria isso daqui. Que vai estrear. Mas muito provavelmente. Vai cair mais. Então. Vamos contar isso daqui. Eu teria 55 dólares. Hoje. Depois de. Sei lá. 20 dias. Eu teria. 55 dólares. Vezes. Sei lá. Tá 4 e 30 dólares. Eu teria 238 reais. Em 15 dias. Jogando o jogo. Fazendo a XP. Pelo menos. Atualmente. Ou seja. Eu diminui bastante. O valor ali. Que eu. Que eu tive. Né. Então. Coloquei aqui. Até um zero a mais. Vezes. O que eu tenho de token. 55 dólares. Se for isso. Ah. Mas pode diminuir. Cara. Que diminua. Entendeu. Que vale a menos. E a gente vê. Depois de um ano. Quanto o token. Vai estar valorizando. Que é que nem aconteceu com a Uemix. A Uemix. Quando lançou. Só despencou. Caiu. Etc. Aqui no jogo. Pelo menos agora. É. Temos esse valor. Entende. Que de novo. É aquele valor de 10. Dividido por 112. Que dá isso daqui. Eu fiz um valor menor ainda. Vezes. Do que eu tenho hoje. Se fosse contar. Teria 619 dólares. Vezes 4 e 30. Teria 2.600 reais. Entendeu. Em. 15 dias de jogo. Né. Tá bom. Entendeu. Aí é só eu ir guardando. Pra ver se eu consigo pegar os 800 mil reais aí. Ou em USDC. Ou sei lá. Daqui um ano. Dois. Mas eu digo pra vocês. A partir do momento que eu perceber que o token bater. Se for isso mesmo. Né. O token bater ali. É. 20 dólares. Cara. Né. Imagine. Eu com tudo isso daqui de token. Vezes. Ô caramba. Ó. Daqui. Vezes. 20 dólares. Vezes. 4 e 30. Aí ó. 500 mil reais. Né. Porque. É em USDC o token. Entendeu. Aí. Se vai precisar da MATIC. Se vai converter. Se vai virar Polygon. Não sabemos. Vamos esperar o contrato ser feito. Então. Desejo a todos vocês. Boa sorte. Né. Bom jogo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.